E aí galera, beleza? Aqui que tá falando que eu vou trazer mais um vídeo pra vocês. Galera, antes de começar, já vai deixando aquele like e se inscrevendo no canal. Mano, queria muito agradecer a vocês a uns 90 inscritos, que não é assim? A gente vai tudo feito inscritos. Agora vamos soprar 100, galera, que vai dar pra fazer live. Galera, ah, e também teve outra gente que comentou, me xingou falando que eu banei do serve. Mano, você ficou flodando, se a gente vai ver, não você ficou flodando. Vai flodar no inferno, tá ligado? Então, é isso. Hoje é mais um vídeo de Pet Simulator. Galera, eu tô pica nesse jogo. Só se liga, só se liga nesse daqui. Olha isso. Olha isso. O que você fala? Meu irmão, olha aqui. Pode olhar aqui. Um Dark Saturn, Saturn, Dark Saturn e Gold Saturn. Não, pera aí, olha aqui, ó. Olha, olha aqui, véi, como eu tô brabo, ó. Ah, ó, meu Rainbow Logo aqui. Olha aqui, véi, olha. Olha quanto Saturno, véi. Olha aqui, equipe de Saturno, véi. Meu grupo, grupo Saturn. Olha isso. Olha isso. Quatro Saturno. Não, dois Dark e um Gold e um Saturno. Mano, que foda, véi. Saturno é o meu planeta favorito, mano. Olha, véi. Segura aqui, mano. Olha isso, véi. São Saturnos, véi. São planetas. Mano, que foda, sério. Olha isso, cara. Eu fico muito feliz, véi. Olha isso, véi. Quanto Saturno tem. Ah, tá maluco, mano. Olha só quanto Saturno, mano. Eu tô na minha equipe. Meu dinheiro tá pouco ainda. Mas eu consigo em um segundo com os pets que eu dou aqui, que dá muito, ó. Tipo, esse daqui de 40.557. Olha só. Tem vários pets bons aqui. E terminou. Teve nova atualização aqui, né, cara? Esse tem esse novo petter aqui. Essa nova Game Pass. Essa também é nova. E essas duas aí. Esse daqui não tá mostrando. Um Rainbow, né? Agora tá vendendo um Rainbow aqui na loja. Eu comprava, se eu tivesse Robots, com certeza. Porque o Rainbow eu gosto muito desse pet, mas ele é difícil. Esse aqui é novo. Só que ele não tá aparecendo aqui. Mano, olha isso. Riqueza de Saturno, mano. Eu tô muito... Ó. Nossa, anéis de Saturno. Esse aqui é anéis de Saturno dourado, mano. Esse é Dark. Nossa, que foda, cara. Olha só isso, véi. Olha os anéis dele de ouro, ó. Ô, louco, mano. Que da hora, galera. Mano, quem quiser me adicionar no Roblox, o meu nick é Kevin Arceus. Você vai... Eu vou tá com essa roupa aqui mesmo. Só pra quem quiser me adicionar lá. E também, eu tenho um grupo no Discord chamado Família BR. Que... Sei lá, se você... No próximo vídeo, se alguém comentar assim. Ah, eu quero entrar. Aí, eu boto no próximo vídeo o link pra vocês entrarem no meu server lá. Beleza? Então, galera. Isso foi o vídeo mesmo. Só pra mostrar pra vocês aqui. Que eu tô com um monte de Saturno, mano. Olha isso, véi. Dois Dark Saturno, um Gold e um Saturno. Ou seja... Mano... Na moral, eu tô... Mano, imagina o outro vídeo. Eu faço mostrando todos... É... Quatro Gold Saturno, mano. Nossa Senhora, véi. Eu já tô pica, né? Com esses aqui. Então... Olha o nome dele. Ultra Gold, Super Dark, Super Dark e pica, mano. Isso aqui é pica. Muito foda. Ah, lembrando. Não pensei besteira nesse nome, tá? Porque tem muita gente que pensa merda aí com esses nomes. Então... Olha aqui, meu grupo aqui. Eu tô olhando pra vocês. Você tá pedindo pra deixar o like, pra se inscrever no canal. É isso aí, mano. Olha isso, véi. A riqueza, mano. Aí eu botar uma música e andar assim. Pã. Olha quanto Saturno, mano. Sério, eu tô impressionado. Olha quanto Saturno, véi. Meu Deus. Aí falta... Bota o pet de Plutão, tá ligado? Vênus. Aí vai ter pet do universo, do sistema solar, Sol. Tá ligado? Que louco. Mano, com esses pets que eu tenho aqui que dão dinheiro, eu fico rico em dois segundos. Juro pra vocês, mano. Se uma... Ó, os que eu tô usando pra ganhar dinheiro é o Saturno, que já dá onze. Cadê? É o... O Gold Candy Cane, que dá quarenta mil. Tô usando o Gold Free King. Né? Que é o rei. O Eileen, que dá vinho. Mano, isso tudo. Ah, o Emblem eu não tô usando, mas beleza. Mano, eu tenho muito aqui, véi. Ainda vou comprar um monte de pet de cinco bilhões e vou fazer um Gold. Ah, galera, olha só. Eu tô querendo um Gold desse daqui, ó. Hoje eu consigo, meu irmão. Hoje eu consigo. Sabe o que é, galera? Esse daqui eu tenho três já. Ou seja, eu não vou abandonar de ter ele. Eu tenho um aqui, ó. Um, dois... Cadê o terceiro? Um, dois... Ué! Oxe, cadê o terceiro, mano? Bom, eu não tô conseguindo ver o terceiro, mas eu tenho três aí, meu irmão. Ô, alguém me roubou. Ih, sei lá, galera. Eu tinha três aqui, hein. Sei lá, mano. Bagulho bugado. Eu tinha três desse. E aí eu vou fazer um Gold. Nossa, mano. Vou ficar muito feliz se eu tenho um Gold daquele ali. Porque também é um dos pets... Feveri... Ó, feverido, meu. Preferido, meu. Mano, olha a quantidade de Saturn, mano. Ih, vai. Dá explosão na Terra, mano. Olha, tão se batendo, véi. Meu Deus. Ó, buuuu. Porque três Saturnos se bateu, ao mesmo tempo, já era a Terra, mano. Ó, zá. Então, galera. Esse vai ser o vídeo mesmo. Bem aqui. Vazinho. Vazinho. Bem rapidinho aqui pra vocês. Então, deixa aquele like, né. E vamos, ó. É, vamos bater aí 100 inscritos pra eu gravar ao vivo. Ao vivinho mesmo. Pra você me ver aqui ao vivo. Inscritos aí, quiser me adicionar e jogar aqui comigo ao vivo o Pet Simulator. Ok. Eu aceito. Eu acabei de ter uma ideia de gravar o ao vivo com vocês jogando o Pet Simulator. Tá? Meus inscritos, ó. Mano. Cada um aqui é um inscrito meu. Todos os meus pets são meus inscritos. Ó, todos os meus pets são meus inscritos. Eu não sei. Não sei. Galera, eu acho que eu não tô enxergando aqui, ó. Eu acho que eu não tô enxergando o terceiro não. Tiraram mesmo. É, eu acho que tiraram mesmo. Porque tá sumindo os pets aí do nada, então. Isso aí, galera. Falou.